Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo em mais um tutorial do Nuke. Neste vídeo vamos falar sobre a animação dentro do Nuke, como criar, editar e como manipulá-la nos diversos editores de animação. Primeiramente vamos ver como nós podemos criar a animação. Todos os nós vamos ter atributos e sempre que você ver este ícone aqui, que é uma curva, isso quer dizer que este atributo pode ser animável. Então você pode clicar no ícone e você vai ver as opções de animação aqui, Set Key, Delete Key, No Animation. Alguns atributos não vão ter a curva, como por exemplo, eu tenho um atributo aqui, Black Outside. Se você bater o botão direito do mouse, você vai ver que você tem as opções para animar os atributos. Praticamente quase todos os atributos podem ser animáveis dentro do Nuke, com exceção de muitos poucos. O que é um keyframe? Um keyframe é nada mais que o valor de um atributo salvo em uma posição de tempo. Então, por exemplo, eu estou no frame 1 aqui e vou salvar esse valor desse atributo Translate, que é 0, 0 nesse momento. Vou clicar no menu e vou usar a opção Set Key. Veja que quando você cria um keyframe, o atributo fica azul e nós temos também uma marcação aqui, indicando uma marcação azul no Timeline, indicando que nós temos um keyframe para aquele nó que está aberto aqui. Veja que se eu fechar o nó das propriedades, some a marcação. Se você tiver vários nós abertos, você vai ver as marcações de todos os nós abertos aqui no menu de propriedades. Quando você não tem um keyframe em um determinado frame, como por exemplo aqui no frame 10, veja que o azul fica mais fraco, ao contrário do frame 1, que é um azul mais intenso. Então, para nós criarmos uma animação, nós temos que ter pelo menos dois keyframes, certo? Então, eu já criei a primeira posição. Eu posso vir aqui no frame 20, por exemplo, e manipular o atributo aqui. Qualquer mudança no valor diferente do keyframe anterior vai criar uma animação. Então, tanto faz aqui se você digitar um novo valor, ou se você clicar aqui no set key, ou mesmo se você vier a uma nova posição e fizer aqui, no caso do translate, de forma interativa, você vai criar um keyframe automático. É importante perceber que o Nuke trabalha com a forma de keyframes automáticos. Então, após a criação do primeiro keyframe, não importa a posição, toda vez que você manipular o atributo, o parâmetro, você vai criar um keyframe automaticamente. Vamos ver as outras opções, então, para manipular os keyframes no menu aqui. Nós temos set key, para setar o keyframe, delete key, para deletar keyframes naquela posição do tempo, então eu estou no frame 60 aqui, delete key, veja que sumiu a marcação azul. E agora eu não tenho mais keyframe nesse frame. Temos aqui a opção também, no animation, que vai remover qualquer animação feita nesse atributo. Então, veja que eu clico ali, ele pergunta se eu quero remover toda a animação mesmo, você confirma, e aí temos o atributo sem animação, que é o padrão do Nuke. Então, vou voltar atrás aqui, para manter a minha animação, Ctrl Z, e daí temos a opção aqui, nas propriedades, de bater o botão direito em cima de qualquer lugar limpo, e remover a animação de todos os parâmetros. Basta clicar ali, e ele limpa o nó inteiro, se você tiver vários parâmetros animados. Voltar atrás novamente, e aqui nesse menu, a gente ainda tem outras opções, para copiar valores, colar, criar expressões, e setar interpolação. Vou fazer uma nova animação aqui nesse projeto, e daí vamos ver como funcionam os editores de animação, que são os melhores lugares para você editar essas curvas de animação, e animação em geral. Então, no frame 1, vou setar o primeiro key, no frame 30, que é a metade do caminho, eu vou arrastar a posição desse elemento, e criar um novo keyframe, e no frame 60, vou criar a posição final. Então, se eu der play, essa é a minha animação, à medida que a gente carregar isso na memória, a gente vai poder ver isso em tempo real. Veja aqui no frames por segundo, a quantidade de frames que eu estou conseguindo aqui com essa animação. Então, aqui minha animação está já funcionando, você pode clicar nesse ícone, e a interface não vai ficar atualizando enquanto você estiver fazendo o preview de uma animação, e isso vai facilitar o playback em real time da animação. Então, eu vou parar aqui por um momento, e vamos olhar o primeiro editor de animação, que é o Curve Editor. Com a propriedade do nó aberta, você vai no Curve Editor, e você vai ver os atributos que estão animados. Veja, eu tenho aqui transform1, que é esse transform, translate, que é o atributo, xy, que é cada um dos elementos aqui da translação. No gráfico, a navegação é a mesma que você tem no editor de nós, NodeGraph. Você pode pressionar F para focar as linhas dos gráficos, você pode usar o botão do meio do mouse para fazer pan, e você pode usar o Alt ou Option para fazer zoom. Então, vou pressionar F. Veja aqui a curva, então, do elemento X. Clicando no atributo, você vê apenas aquela curva, e aí você pode pressionar F para encaixá-lo no gráfico. Então, aqui no editor de curvas, a gente pode fazer várias operações, inclusive manipular valores. Então, veja, a linha do tempo, à medida que o tempo vai passando, você pode ver a posição no tempo, então eu estou aqui no frame 20, 21. Você pode ver a linha passando ali. E o keyframe é representado pelos pontos aqui na curva. Veja que eu posso selecionar o ponto, então aqui quer dizer que eu tenho um keyframe. Os keyframes, eles vão ter handles, que são essas abas aqui para você manipular. Você pode manipulá-los selecionando e clicando com o botão esquerdo do mouse para manipular as curvas de animação. Então, normalmente, as curvas de animação, no editor de curvas, você trabalha a interpolação entre os pontos, e você pode escolher a interpolação selecionando um keyframe e batendo o botão direito. Então, você tem ali Interpolation, e você tem vários modos de interpolação. Normalmente, o padrão é cubic, mas a gente pode mudar isso aqui para linear, por exemplo. Então, ela vai ficar uma animação sem suavização aqui no topo, nem nas bordas. Se você quiser, você pode selecionar todos os pontos, pressionando Ctrl A ou Cmd A, e mudar a interpolação de todos ao mesmo tempo. e você pode deixar o viewer em play e manipular curvas aqui e parâmetros para ver o resultado mudando em real time. Então, veja. No gráfico, na base horizontal, nós temos o tempo, então, do zero ao 60, e na linha vertical, nós temos os valores. Então, se você quiser, você também pode arrastar o ponto e modificar aqui o valor do atributo. Veja, quando você seleciona um ponto e move ele, ele mostra os valores XY. Se você quiser, você pode clicar no valor e digitar um novo número. Então, por exemplo, X20. E aqui no Y, eu vou clicar e colocar o valor 200. Então, basta clicar ali, dois cliques em cima do número, para ter uma grande precisão na hora de fazer isso. Eu fiz uma animação apenas no eixo Y agora, para ilustrar alguns modos de interpolação. Para você animar apenas um dos valores, quando é um grupo de valores, você bate o botão direito e seta o key direto no campo, em vez de setar o key na curva aqui. Então, aqui eu tinha uma animação no X, eu deletei a animação daquele parâmetro, fiquei apenas com a animação no Y. Então, está aqui a minha animação. Vou clicar no atributo e visualizá-lo pressionando F. Então, veja, nesse momento, ele vai do 1 ao 30, e quando chega no 30, ele para. Existe um modo que determina como que a animação funciona antes e depois do último keyframe. Então, antes do primeiro keyframe e depois do último keyframe. Que é aqui, batendo o botão direito, na interpolação, before e after. Então, veja que são iguais. Se você usar o constant, que é o que está acontecendo aqui, ele chega no valor e mantém aquele valor parado. Então, chega no 30, nessa posição, ele fica parado ali. Se eu mudar esse valor para a linha A, eu tenho que selecionar aqui o keyframe, veja que ele pega aquele valor e mantém linearmente. Então, quer dizer que quando chegar no 30, ele não vai parar. Ele vai embora. E vai indo embora até onde o teu timeline estiver aqui, né? Estou indo até o 60, mas ele continuaria indo até o infinito aqui quando o teu timeline durasse. A mesma coisa para esse aqui. Before, linear. E aí ele vai antes do frame 1. Ele continua o movimento linearmente. Outra coisa são os modos de interpolação. A maioria deles são bem visuais. Então, eu deixo para vocês explorarem. Eu gostaria apenas de mostrar os mais curiosos, que não são tão óbvios. Então, o primeiro deles que eu quero mostrar é o constant. Veja que você tem os atalhos aqui. Então, com um pouco mais de experiência, você não vai ficar vindo no menu, você vai usar os atalhos. Então, o constant, você usa normalmente para fazer efeitos de liga e desliga. Então, veja. Eu tenho uma posição 1 aqui, posição 30. Se eu usar o constant nesses dois keyframes, não vai ter interpolação entre um e outro. É como se ele estivesse em uma posição e depois ele vai para a outra. Então, vamos lá. Seleciono os dois keyframes, interpolação, constant. Então, veja. Ele fica parado e de repente ele pula para a outra posição. Então, esse é um tipo de interpolação muito bom, também conhecido como hold em alguns softwares que serve para você animar um liga e desliga. Então, ligou uma luz, desligou uma luz. Uma posição, outra, sem interpolação. Eu vou selecionar os dois aqui e pressionar C para voltar para o modo cúbico, que é o modo padrão do Nuke. Vou setar mais um keyframe aqui no frame 60. Vou pegar aqui meu controlador. Opa. E arrastar aqui para baixo. Então, veja. Agora eu criei uma animação, vou pressionar F. criei uma animação cúbica. Então, ele vai para cima, vai para baixo e daí volta. Então, a gente está tendo aqui uma espécie de desaceleração por causa da natureza dessa curva. E veja que esses handles aqui, eles são ligados. Então, quando você mexe um lado, o outro mexe automaticamente. Se você quiser, você pode quebrar os handles usando a opção Break. Pressiona Break. E aí você pode manipular um lado e outro da forma que você quiser. Vou voltar isso aqui para cúbico. Tem a opção Horizontal, com o atalho H. Ele deixa o keyframe flat. Então, muitas vezes, é bastante útil. Você está com o keyframe manipulado, pressiona H, ele volta para o modo Horizontal. O Curve Editor serve principalmente para editar a interpolação e nós temos também o Dope Sheet, que serve para você editar principalmente o timing de keyframes. Acho que eu vou destacá-lo daqui. Vai ficar mais fácil de ver. Então, olha lá. No atributo Y, agora eu não tenho curvas, mas eu tenho apenas as posições do keyframes. Frame 1, frame 30, frame 60. Você pode aqui, então, manipular keyframes de uma forma bem rápida, clicando e arrastando. E, principalmente, você pode selecionar grupos de keyframes. Isso vai ver que você vai fazer uma caixa de seleção e aí você consegue pegar pela borda. Deixa eu tirar o... Às vezes é um pouquinho chatinho de conseguir, mas quando você vê o ícone mudar para essa forma aqui, duas setas, uma para cada lado, quer dizer que você pode editar a escala. Então, aqui, se eu aproximar os keyframes, a minha animação vai ficar bem mais rápida. Então, veja, do frame 1 ao frame 28, aproximadamente. Estou acelerando a animação. E se você afastar os keyframes, você vai deixando a animação cada vez mais lenta. O que é interessante é que daí você pode manipular vários keyframes ao mesmo tempo, se você tiver mais de um atributo animado. Então, vou animar aqui o parâmetro X, setar um key. E aí é bem fácil de você clicar aqui e setar novas posições. Você vê os keyframes de cada atributo separadamente. Então, você pode manipulá-los de forma individual ou, se você quiser, você pode manipular grupos de keyframes. Então, você pode deslocá-los e fazer a escala ali, como eu já mostrei. É interessante que você tem também daí a possibilidade de clicar no nome do atributo, translate, por exemplo, e pegar todos os keyframes daquele atributo. Ou mesmo, clicar no nome do nó, se você tiver mais um atributo animado. Vou animar a escala aqui. Então, vou animar aqui de 44 para 1. Estou com essa animação aqui, né? Meio estranha. Então, veja. Escala W, translate XY. Se você clicar no nome do nó, você consegue pegar todos os atributos de uma vez só. E aí você pode manipulá-los como um grupo, que é bastante interessante. É possível também, dentro de um determinado frame, pegar todas as keyframes daquela posição. Veja, no frame 21 eu tenho vários atributos animados. Posso clicar aqui em cima e arrastá-lo. Então, é bastante útil. E você pode fazer isso com alguma precisão, se você quiser. Selecionando vários keyframes. E você pode usar a opção Move. Então, 10 frames. Ele vai deslocar 10 frames para a direita ou, menos 5, ele vai para a esquerda. Então, é bastante prático também para ir com precisão. Então, é isso. Ainda mais coisas que podem ser feitas no Curve Editor e no Dope Sheet. Mas essa é a base da animação no Nuke. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo tutorial. E aí 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 Obrigado.